Tão puto que eu tô vendo. Tão puto que eu tô vendo. Pra você entrar no Jardim da Rainha, você vai ter que enfrentar o cara que você não tava conseguindo matar. O... Como que é o nome dele? No Moonwalk, só no passinho. O que é o nome do Jardim da Rainha? Não. 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 Não, não, não! Não, não, não! 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 Paciência, paciência! O Lorde traidor! Mais ela que se dane! Pois é! O José já deu aquela... Já levou por trás da sua frase lá em cima! Não, bicho do demônio! Perdeu a florzinha? Não, não! 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 Oh, caralho! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! 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 Na sua boiça! Não! 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 Eu ainda não assisto! São tantos casadosliveisativosos e eles me voleiam até entreirosos! Parabéns. 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 E aí a minha monta suadíssima ai E aí o ver só no passinho e a velha não acredito que nem saiu o golpe Peraí, não dá agora não Agora não é a hora Nossa A música da batalha é épica, né? Mas a batalha em si é meio bosta, né? Agora demora Tudo bem, pelo menos a batalha é difícil, né? Nossa, minha mão tá muito suada, velho, na moral Cara, não saiu o golpe Vá, toma Calma, calma, relaxa, relaxa Sem perder a calma Sem perder a calma, não tô vendo ela Claro, isso é maravilhoso, né? Ajuda pra caramba Não preciso ver o boss Quem precisa ver o boss? Eu não Tem muitos sons pra mim poder saber qual que é a movimentação que ela tá fazendo Só tem a trilha sonora do jogo De fundo Ela não faz um som sequer pra fazer as animações dos golpes dela Eu não preciso ver o boss Tá de boas Uh, levei o dano Ih, levei mais dano Calma, 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 calma Cara, vou recuperar toda a minha vida Acho que é melhor Deixa eu abrir aqui Vou usar a runa De dano Ai, não acertou Sai daí, caralho Meu Deus Eu não consigo ver Fudeu demais Nossa senhora O que que tá acontecendo? Nossa Jesus amado O que que o jogo tá fazendo, velho? Agora não é a hora, jogo Jogo, não Por que que eu tô arriscando tanto, né? Não, 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 para, 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 para Para, vamos na calma, vamos na calma, vamos na calma Ela não tá levando dano, parece Eu não preciso ver o boss Tá de boas, tá de boas Não, tem bastante som para mim saber que horas que ele vai atacar Esse é o único golpe que ela faz som, e ela só faz som quando o golpe já tá dentro de mim, né? Por favor, diz que não tem segunda forma Não merece Esse boss não merece ter segunda forma De verdade, não merece Por favor, não merece ter segunda forma Caralho, que animação feia da porra Tudo travado Toca esse sino, chama todos os deuses agora Boa, não, não vai morrer agora, pelo amor de Deus Toca o sino, por favor Toca o sino, não Sino, não Toca esse sino Toca o sino Sininho de Belém Já nasceu o deuses menino Para o nosso bem Bora, toca Por favor Isso, garota Nossa Tudo bugado Olha o áudio atrasado Nossa, o jogo é uma maravilha Zeramos, porra, eu acho Tchau 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 Tchau